E agora trazendo uma alerta aos produtores rurais, porque neste domingo dia 15 está encerrando a campanha de vacinação contra a febre afetosa aqui no estado de Rondônia. E para falar sobre esse assunto eu converso agora com a Avenilson Trindade, que é diretor executivo da IDARON. Muito bom dia, explica pra gente como está o andamento da campanha até o momento. Bom dia, a campanha ela está caminhando muito bem, os percentuais de desempenho estão bons dentro da expectativa. Nós já ultrapassamos aí os 70% de vacinação, perdão, de declaração, a declaração vai até o dia 20 de novembro, mas de vacinação nossa expectativa já é ter ultrapassado os 90%. Então o produtor tem até o dia 15 de novembro para fazer a vacinação, adquirir a vacina e procedê-la, e até o dia 20 de novembro para fazer a declaração numa unidade da IDARON. E faz um certo tempo que o estado de Rondônia não vem apresentando índices dessa doença. Com certeza, Rondônia tem o status de livre de febre afetosa já há mais de 10 anos, nós temos preservado isso com muito esforço, numa parceria entre o governo do estado de Rondônia, o setor privado, também o Ministério da Agricultura. E os produtores têm cumprido a sua parte, cada parceiro tem cumprido a sua parte na parceria, e Rondônia tem preservado esse status de livre de febre afetosa com vacinação. Esse status também, podemos dizer, comprova a qualidade da carne rondoniense, ampliando também as oportunidades da economia. Com certeza, tem um significado muito forte para nós, esse status, ele tem feito com que, e além do cumprimento do nosso compromisso com o mercado, tem feito com que Rondônia tenha expandido a sua exportação de carne para outros países, e também ampliado esse mercado, tanto é que a nossa expectativa é que a gente tenha um rebanho maior do que o ano passado, com índices maiores do que os anos anteriores, e a nossa economia só tem a ganhar, o estado ganha, nós temos geração de emprego, renda, nós temos uma melhoria econômica, o que Rondônia tem preservado com muito esforço, e esforço de cada parceiro. E esse esforço que a Darão vem apoiando o produtor rural, explica pra gente como que acontece toda a campanha durante todos esses anos também. A campanha, na realidade, ela já é tradicional no estado de Rondônia, nós fazemos um trabalho antecipado de divulgação, de educação sanitária, de orientação, e como essa campanha já acontece tradicionalmente, o produtor já conhece os procedimentos, mas a Darão trabalha orientando, acompanhando, nós temos o produtor que adquire a vacina, ele faz a vacinação do seu rebanho, depois ele tem que declarar a Darão, e a Darão dá toda a orientação, até o dia 20 de novembro, não pode esquecer essa data, é a data máxima para a declaração, e 15, a data máxima para concluir a vacinação. Nós temos aí três dias, é importante alertar, se perder esses três dias, pode incorrer em multa, aliás, incorre em multa, e se também não declarar até o dia 20, também incorrerá em multa. Vale a pena também a gente lembrar aqui dos serviços realizados pela Darão, em relação à localidade aqui do estado de Rondônia, como é um estado que liga a fronteira, também tem um trabalho da Darão realizado próximo a essas localidades. Com certeza, a Darão tem 84 unidades espalhadas no estado de Rondônia, e também nós temos um cuidado com a fronteira, com o país vizinho, que é a Bolívia, que nós temos um trabalho em parceria junto ao Senazag, que é o órgão oficial de defesa agropecuária boliviano, onde nós vacinamos uma faixa de fronteira cerca de 50 quilômetros dentro do país vizinho. E é feito em conjunto, tem sido um sucesso a cada ano, e nós esperamos ainda esse ano, que vai ter ali uma segunda etapa, termos o mesmo sucesso que nós temos a cada etapa realizada. Mas a gente está aqui falando realmente desses bons frutos realizados por essas campanhas aqui no estado de Rondônia, não para deixar preocupado, mas sim para falar que ainda há tempo sim de vacinar, de participar dessa campanha tão importante. E para o produtor que já está em Nadplente e ainda não aderiu à campanha, como é que faz? Bom, ele tem três dias, ele precisa adquirir a vacina, proceder à vacinação, ficar atento ao prazo. No caso de dúvida, deverá procurar uma unidade da Idaron ou ligar no nosso 0800, nós temos um 0800 704 9944, estamos à disposição do produtor. Qualquer dúvida pode nos procurar. Nós também temos equipes que fazem a fiscalização móvel, que está aí andando no estado de Rondônia, que o produtor também pode tirar dúvida caso encontre, mas é mais prático procurar uma unidade da Idaron, e estamos à disposição do produtor. E vale a pena também lembrar, caso você, produtor, não adere à campanha, pode acarretar em multas. Ah, com certeza. Se não for vacinado, o gado, o produtor, ele é multado, ele é multado por cabeça não vacinada em R$ 138,00, e se ele não declarar até o dia 20 de novembro, a multa é sobre a propriedade. É o mesmo valor sobre a propriedade. Então, só para a gente encerrar, fazer um convite para o produtor, para ele ir, que ainda dá tempo, sim, de correr de vacinar e declarar. Ah, com certeza. O produtor, fazemos um chamamento aí para que proceda a vacinação rapidamente, três dias aí passam muito rápido. Nossa expectativa já é de conclusão neste final de semana, e aí na semana que vem nós podemos apresentar os números conclusivos da campanha, que eu tenho certeza que será mais um sucesso. Muito obrigado pela...